A vida na cidade encantou Maria. Afinal, tudo é novidade. É feliz trabalhando como doméstica, tem uma amiga que sabe das coisas e até já arrumou um namorado. Ele me quer. Muito. Eu sei que quer. Parece um sonho. Um grande amor pode mudar o destino de Maria. Talvez o João Carlos seja sincero com você e ficasse. E eu confio no João Carlos. Eu tenho certeza que eu não vou me arrepender. Simplesmente Maria. Estreia dia 17, 8 da noite. CNT, o seu novo canal de novelas.